Como lidar com o esquecimento na doença de Alzheimer? Você que tem o seu ente querido com doença de Alzheimer, sabe das dificuldades em lidar com um problema tão complexo que é o esquecimento. Conhecer, saber lidar e criar estratégias facilita a tarefa do cuidador e melhora a qualidade de vida do paciente com doença de Alzheimer. Sempre digo que na arte de cuidar não admite improvisação, sim criatividade. Então, de uma maneira bem simples e prática, vamos passar algumas informações para o seu trabalho, para você conhecer melhor e cuidar bem do seu ente querido. Os distúrbios da memória e raciocínio afetam o paciente nas fases iniciais e intermediárias da doença de Alzheimer. Na fase avançada, os problemas são outros. Dependendo da fase e de como os esquecimentos se manifestam nos pacientes, as estratégias de lidar são diferentes. Também temos três tipos de comportamento de pacientes em relação aos esquecimentos. Primeiro, os que negam, não fazem auto-reconhecimento que estão esquecidos. Digamos, esquecem que estão esquecidos. Segundo, os que têm consciência que estão esquecidos e sofrem muito por isso. Lamentam, choram e entram em depressão. Terceiro, os que têm um quadro misto, ora negando, ora sofrendo por esquecer. Na fase inicial, o paciente esquece mais onde colocou objetos, dinheiros, compromissos não tão importantes, os importantes quase sempre lembram, e repete muitas perguntas. A fase inicial chamamos de fase de liberdade vigiada e dos estímulos. Você tem que dar liberdade, mas tem que vigiar. Na fase inicial, o cuidador é o guia do paciente. Na fase intermediária, o paciente está se descaracterizando. Os períodos de normalidades vão se tornando cada vez menores. Nesta fase, o paciente esquece mais sobre pessoas, sobre fatos. Esquece, por exemplo, que a mãe já morreu. Perde a noção de tempo e espaço. Pede muito para ir para casa, mesmo estando na sua casa. E a repetição de perguntas aumenta. Digo que na fase intermediária, o cuidador é o cérebro e as mãos acessórias do paciente. Na fase avançada da doença, o cuidador deixa de ser acessório e passa a ser o cérebro e as mãos do paciente. Como você é o guia, o cérebro e as mãos acessórias do paciente na fase inicial intermediária, você tem que agir por ele sem ser ele e sem que ele note que você está agindo por ele. Não é fácil. Vamos passar para vocês dez estratégias de como lidar com o esquecimento na doença de Alzheimer. Primeira, nunca mande, se impeça. Segunda, não faça por ele ou por ela. Faça junto com ele e com ela. Principalmente na fase inicial da doença. Na fase avançada não tem jeito. Você será o cérebro e as mãos dele ou dela. Terceiro, ajude e incentive, sem passar impressão que você está testando o esquecimento. Um exemplo, peça que ele ou ela lhe ajude a fazer a lista de compras no mercado para a casa. Peça sugestões. Faça de conta que é você que está esquecido. Quando você voltar das compras, você estará com as mãos carregadas, dê um molho de chave para ele ou para ela e peça para abrir a porta. Se ele ou ela não conseguir, ajude, sem transparecer que você está testando a memória dele ou dela. Quarta, nunca critique pelo erro, pelo que esqueceu, mas elogie quando acertar. Quinta, não infantilize a pessoa. Não faça que ela se sinta como uma criança. O paciente com Alzheimer perde a memória, mas não perde suas emoções e sua essência. Sexto, incentive o uso de agendas, de preferência aquelas antigas. Eles se pegam muito as coisas antigas. Participe da elaboração da agenda, mas deixe que ele ou ela anote. Incentive a anotar os compromissos importantes, os compromissos menos importantes, as coisas corriqueiras, fatos do dia a dia e até onde guardou objetos. Sétima, prepare e vigie o ambiente. O ambiente é muito importante. É o local onde a vida do paciente e a sua acontece. Para facilitar, dividimos esse sétimo item em cinco sub-itens. Sétima A, evite os labirintos e esconderijos. Os locais que possam ser transformados em esconderijos de objetos. Aliás, a casa do idoso, de uma forma geral, tem que conservar o antigo sem amontoar coisas novas. Sétimo B, procure, vasculhe os esconderijos. Quando ele ou ela não estiver em casa, vasculhe debaixo do colchão, da cama, dentro dos vasos, dos bolsos, dos casacos, das gavetas, nos cantinhos, se tem algum objeto de valor sentimental ou dinheiro. Normalmente, os pacientes se apegam muito a pequenos objetos. Para ele, passa a ter um valor sentimental muito grande. E eles acabam escondendo e depois acusam pessoas que roubaram ou mesmo esconderijos. Os pacientes sempre têm seus esconderijos habituais. Se você encontrou algo importante que ele ou ela perdeu, quando chegar, não vá mostrando logo de início. Prepare uma situação em que ele ou ela descubra. Se a pessoa com quem você convive é daquelas que sofre por estar esquecida, promova o mais rápido possível o reencontro dela com o objeto perdido. Quando a pessoa com quem você convive é daquelas que esquecem que está esquecida, procure criar uma situação em que ele ou ela reencontre o objeto. De toda maneira, você ouvirá justificativas. Sétima C, vasculhe o lixo antes de descartá-lo. Sétima D, coloque relógios, de preferência aqueles antigos de ponteiros e calendários em todos os cômodos da casa que ela ou ele frequenta. Isso vai ajudar muito na orientação do tempo. Incentivem todas as manhãs a ir até o calendário e fazer um círculo na data do dia. Significa que o dia está começando. E à noite, fazer um X sobre a data circulada. Significa que o dia está acabando. Sétimo E, coloque cartaz com letras grandes para identificar os locais que ficam as coisas que ele ou mais esquece. Como, aqui fica meu chinelo, aqui fica minhas joias, aqui fica a minha carteira. Etiquete objetos de uso e remédios. Coloque os horários e os dias da semana na organização dos remédios. Como, esses são da manhã, esses da tarde, esses da noite, esse da segunda, da terça e assim por diante. Oitavo e importante, não levante a voz. Repita de maneira tranquila e sempre com as mesmas palavras. A repetição incomoda muito, mas se você ficar bravo, falar que já falou, ele ou ela ficará ansioso, agitado e a situação piora. Nona, devolvo a pergunta que o paciente repete muito, injetando uma dose de sentimento e emoção nela. Vou dar um exemplo. O João chega do trabalho todos os dias às 18 horas. Logo de manhã, ele ou ela começa a perguntar, quando o João chega, que horas o João chega? Pergunte você para ele ou para ela de tempo em tempo, que horas o João chega e o que o senhor e a senhora vai fazer para agradar, para esperar o João. Vai colocar uma latinha de cerveja na geladeira para quando ele chegar? Você devolveu a pergunta e injetou uma dose de emoção nela. Ele ou ela vai acalmar. Segundo caso, vou dar um exemplo. Tive um paciente que perdeu a carteira e lamentava, chorava a todo instante por isso. A filha injetou uma dose de emoção e falou para o pai. A sua carteira, paizinho, vai aparecer. O senhor sempre usou bem todos os centavos que colocava nela. Lembro que as suas economias renderam bons investimentos. Aquele senhor passava a falar de seus investimentos do passado e esquecia que perdeu a carteira. Décima e última. Uma mentira bem colocada pode ajudar. Sempre partimos do pressuposto que os pacientes perdem a memória, mas não perdem a dignidade. Que temos que ser sinceros com ele. Mas tem algumas situações que a mentira, no bom sentido, pode ajudar. Vamos exemplificar duas situações que ocorrem com muita frequência na fase intermediária da doença. Uma, o paciente esquece que a mãe já morreu. Fica perguntando por ela, indagando quando ela virá. Explicar que a mãe já morreu nem sempre dá bom resultado. Muitas vezes o paciente vai chorar e lamentar, como se estivesse recebendo naquela hora a notícia da morte da mãe. Quando o paciente perguntar se a mãe virá, se a mãe chegará, diga, ela chegará semana que vem. O paciente cria uma expectativa e acalma. No dia seguinte, ele ou ela já esqueceu e fará a mesma pergunta. Responda de novo. A semana que vem, ela chegará. Numa outra situação, o paciente, mesmo estando na sua casa, pede para ir embora para a casa dele. Falar que aquela casa é a dele, mostrar os móveis para tentar explicar, nem sempre dá bom resultado. Coloque ele ou ela no carro e diga, vamos para a sua casa. Nesse breve passeio, desperte boas emoções nele ou nela. Fale do seu passado, evoque-se recordações. E quando ele ou ela estiver bem calmo, volte para a casa e diga, chegamos. Essas são algumas estratégias que aprendemos ao longo de 25 anos, atendendo e acompanhando pacientes com doença de Alzheimer, estamos compartilhando com vocês. Sempre falamos que para cuidar bem da sua pessoa querida com doença de Alzheimer, você tem que conhecer, ter um estoque muito grande de paciência e criatividade. Lembre-se, quando você tem conhecimento, quando você tem paciência e cria estratégia para cada situação, você vence cada etapa e o seu ente querido vive melhor. Se você tem alguma sugestão, experiência, criou alguma estratégia que deu certo, por favor, use os Guardiões da Vida e compartilhe com quem precisa. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe. Outras pessoas também precisam de informação e conhecimentos. Outro fato importante, curta, dê um like, se inscreva no nosso canal. Isso ajudará ele a crescer. Ele crescendo, atingiremos mais pessoas. Levaremos mais informações a muitos outros familiares que também cuidam do seu ente querido e precisa conhecer para cuidar melhor. Muito obrigado. 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 Obrigado.